Diretamente de Duque de Caxias Eu acredito em você pro desafio E abro meu coração, cantando a minha emoção Superação é o carnaval da grande rio A luz que vem do céu, brilhou no meu olhar Trazendo a esperança que os anjos vêm anunciar Lutar sem resistir, vai se dar de nascer Eu encontrei na fé a força pra ver A chefe, sucesso, muita saúde pra toda a equipe, valeu, valeu, obrigada Tchau, tchau, tchau